Presunto Excelsior ou Pepe Riquilo, 15,90. Segunda é dia de ofertas. Segunda é dia de Kroloff. Cultura, se ligue na assistação. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. Noar, programa Direito e Cidadania. Apresentação, Doutor Cláudio Omar Pereira da Cunha. Estimados ouvintes, muito bom dia. Estamos, com a graça de Deus, começando mais uma edição do Seu Direito e Cidadania pela sua Rádio Cultura de Canguçu AM 1030, no dial do seu rádio. Também com live, no perfil da emissora, Rádio Cultura de Canguçu, no Facebook. A direção geral de Geraldo da Nemberga, direção adjunta da Marileia, na recepção à Bibiana, na técnica, o Luiz Fonseca. Na produção e assessoramento permanente, Henrico Salvatore, equipe a quem nós saudamos e agradecemos pelo apoio de sempre. Em decorrência de problemas de fornecimento de energia elétrica nos nossos transmissores, nós vamos começar o programa somente pelas redes sociais. Depois, em outro momento, o Fonseca vai diligenciar para passar pelas ondas da emissora. E quem está nos ouvindo pelas redes sociais, faça o especial obsequio de compartilhar, já que as informações que serão trazidas aqui são de interesse de toda a comunidade canguçuense e também do nosso Estado, do Rio Grande do Sul. Recebemos hoje duas extensionistas agropecuárias da EMATER, entidade que presta relevantes serviços para a comunidade canguçuense e também em todos os municípios onde atua, mas hoje o foco é Canguçu. Eu me refiro a Andréa Moreira e a Rosemary Jolanta. A cabeça às vezes não ajuda bem, mas logo em seguida o Tico e o Teco batem, Rosemary e a Andréa, e aí funciona. Fiquei sabendo agora, neste momento, que a Andréa é filha de um grande amigo meu, pessoa que marcou de forma indelével a minha existência, me refiro ao Luiz Fonseca, onde ele estiver que ele receba a nossa homenagem, o nosso carinho e o nosso amor fraterno de irmãos, como nós nos considerávamos. Nós fizemos uma sequência, Rosemary e Andréa, de entrevistas. Trouxemos aqui primeiro, se a memória não me falha, a Fabiane Fensky, que é a coordenadora do SOS Agro. Depois trouxemos o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Agricultores e Agricultores Familiares, o André Técimas. Depois trouxemos o presidente do Sindicato Rural de Canguçu, o Beto Cunha. E hoje estamos trazendo essa entidade técnica, que, embora muitas vezes não apareça como deveria, não recebe a consideração, as homenagens merecidas, porque o seu trabalho é técnico e extremamente discreto. Mas nós não poderíamos encerrar este elenco de entrevistas que fizemos sem ouvir as considerações técnicas da EMATER acerca desse lamentável episódio climático que aconteceu aqui no Estado e que trouxe tantos prejuízos para a comunidade, para o setor produtivo rural. E, por esta razão, fizemos contato, na semana retrasada, com a chefia do escritório e, de imediato, tivemos a concordância da vinda das senhoras aqui para que nós pudéssemos conversar sobre os efeitos perversos na economia do nosso município desse fenômeno climático decorrente das cheias que trouxeram, como já aduzi, extraordinários e significativos prejuízos para a economia canguçuense. Passamos de imediato a palavra às nossas convidadas, primeiramente à Rosemary, para que faça a sua saudação preliminar aos nossos ouvintes da Rádio Cultura de Canguçu. Seja muito bem-vinda, Rosemary. Muito obrigada. Então, é um prazer. A gente sempre se coloca à disposição da Rádio Cultura. Um bom dia para os ouvintes. E que essas chuvas que venham e que muitas vezes nos atrapalham, que a gente também tenha no coração que elas também vêm para nos alentar em determinados momentos. Obrigada pelo convite. Merecido. Com a palavra, Andréia. É uma enorme satisfação estar aqui novamente, porque a gente está... A rádio sempre abre portas para a gente, para a gente estar trazendo conhecimentos e aprendendo um pouco. Então, é uma satisfação estar aqui novamente trazendo abordagens, temas que a gente vem sofrendo nos últimos meses. Muito bem. Vamos manter, então, já que a Andréia está com a palavra, vamos conceder a Andréia cinco minutos para que ela faça as considerações que entender necessárias. Depois nós vamos passar para a Rosemary mais cinco minutos, e depois a gente faz um pequeno bate-bola e encerra o programa. Bom, nessa questão, como o senhor já havia falado, citado o nome da Fabiane, do SOS Agro, do André do Sindicato, e nós, como extensão rural, onde a gente vai e faz a extensão rural, onde a gente está a campo com o agricultor, e que a gente identifica as problemáticas, tanto de problemas de solo, como manejo, a escolha da semente, a demanda dos proagros, o crédito bem elaborado, é todo um conjunto. E onde o laudo circunstanciado, ele é elaborado em parceria com a Emater, onde foi um dos questionamentos, que até do SOS Agro teve esses questionamentos, mas a gente não vai entrar muito nesse detalhe. Mas dizer que a Emater está sempre de portas abertas para esclarecer, para orientar, na escolha de uma boa semente, a questão do clima, a gente tem que acompanhar as questões climáticas, a gente tem que acompanhar as mudanças do clima, o agricultor tem que cada vez mais se profissionalizar. Então, aí fica um recado geral para a gente poder fazer a gestão da nossa propriedade. Porque o que aconteceu em outros municípios, graças ao bom Deus, não aconteceu em Canguçu, é outra realidade. Nós não podemos querer os mesmos direitos que aconteceu em outros municípios, do que está ocorrendo em Canguçu. Então, é um embasamento de tudo, já que a Fabiane, que o André, já vem falando, já vem trabalhando. E a Emater está sempre de portas abertas para trazer esclarecimento, orientação, e principalmente qualificar o manejo do agricultor lá a campo, desse jovem, questão de solos, climas, questão do desmatamento. É que a gente é um clínico geral, não é, Rose? A gente faz de tudo um pouco, mas, no mais, seria isso e a gente está sempre à disposição. Perfeito. Rose Mérias, tuas considerações, por favor. Eu acho que uma coisa que é importante da gente destacar é que, historicamente, a Emater é uma das entidades que elabora proagros. Esses proagros estão relacionados a secas, a granizo, a chuvas excessivas. E isso tudo já vem de muitos anos. O que a gente percebe, nos últimos tempos, é que esses eventos vêm ficando mais fortes, digamos assim. E é o que chamam das mudanças climáticas. Então, ao mesmo tempo que tem essas mudanças no ambiente, a gente também percebe que, a nível da pequena propriedade, em especial, muitas das situações, elas permanecem. Então, essa necessidade de um olhar diferenciado para as nossas práticas agrícolas, elas se fazem necessárias, nunca se fez tão necessárias, porque, cada ano, a gente vem perdendo um pouquinho mais do solo pelo fato de fazer um plantio convencional. Muitas vezes, uma gradagem, uma aragem, morro abaixo. A gente ainda tem isso. Então, são coisas assim que há muitos anos vêm sendo conversadas e que, ainda, na agricultura, a gente, quando a gente vai a campo, esse último ano, deu em torno aí de uns 300 proagros, a gente se depara com isso. Eu fui num agricultor que eu fiz o proagro, foi o ano retrasado. E ele estava com o netinho dele. E nós conversando sobre sucessão familiar. E tinha uma erosão tão grande, de um meio metro, mais ou menos, muita terra embaixo. E, sobre a sucessão familiar, ele me disse assim, não, eu quero deixar minha terra para o meu neto. E aí, eu mostrei para ele, olha que parte da sua terra que o senhor vai deixar para o seu neto aonde ela está indo. Meio impactou ele. Mas é uma realidade. porque qual que é a terra que a gente está deixando para os nossos filhos ou netos se a gente não cuida dela hoje? E isso aí, ele tem um reflexo direto com a questão das plantas ficarem mais suscetíveis ou não à questão das chuvas e das secas. Que é uma coisa que a gente convive. A cada 10 anos, 7 anos, a gente tem problema de seca. e agora as eventualidades com as chuvas excessivas. Então, são todas coisas muito presentes e que tendem a se manter presentes. E os agricultores têm que ter esse olhar, de fato, para cobertura, fazer cobertura, procurar melhorar o solo. Agora há pouco, a gente também pode trazer, enquanto um evento climático, as fumaças que vieram para o nosso estado e para outros estados do Brasil, queimadas lá da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal, que vieram para cá. Nós podemos pensar, sim, que os solos da Amazônia, Cerrado e Pantanal acabaram fertilizando os nossos solos aqui do sul e até de outros países, porque não tem fronteira à questão climática. Aquilo que a gente faz aqui, ela afeta a nós aqui e também afeta o mundo, de forma geral, sendo um olhar mais amplo. mas, então, nós tomarmos conta, termos consciência de que, sim, de que é uma ação humana, é uma ação de cada agricultor dentro da sua propriedade, que vai menizar um pouco, junto, claro, com políticas públicas, com programas, que ele tem que ser um olhar de políticas públicas, tanto federal, estadual, como municipal. É uma situação que ela não é uma situação simples que uma assistência técnica vá dar conta. Então, enquanto assistência técnica, a gente vem observando muitos limites quanto à ação do agricultor na sua propriedade, mas também a gente tem a clareza de que essa situação, essa realidade vivenciada, ela tem que se tornar em termos de políticas públicas, para que, de modo geral, no país, inclusive, a nível de mundo, tem coisas que a gente não pode mais estar tendo ações que venham prejudicar o ambiente natural e a nós mesmos, de forma que a gente não consiga mais trabalhar, ou que a gente perca-vidas. Há exemplos das grandes enchentes, que nem a Andrea falou. Nós aqui não chegou ao ponto de situações, há exemplos ali, parte de Pelotas, sem nem se falar da grande Porto Alegre, e aquela outra parte ali do estado do Rio Grande do Sul, que simplesmente levou pessoas, levou casas, levou solo, maquinário, animais. Maquinário e tudo. Então, entender que a gente está nessa sutibilidade. A gente é suscetível, sim, a catástrofes ambientais. E a gente não tem muito olhar para isso, mas eu acredito que é tudo um amadurecimento em termos de ação prática, inclusive, em termos de ação de uma assistência técnica, no sentido de realmente conseguir fazer esse debate junto das propriedades. Esse programa de rádio, por exemplo, se todo mundo conseguisse levar para a população, nas escolas também, essa necessidade grande de uma preservação ambiental, a questão dos cuidados com o solo no momento de plantio, o melhor época de plantio, toda essa situação... O zoneamento agrícola, no caso. Isso. O zoneamento agrícola que cada ano vem mudando. Então, mas que isso tudo venha para melhorar, sim, a condição dos agricultores produzirem com mais segurança. Só para te complementar. e que isso tudo, com esse esforço coletivo, e que é necessário quando a gente consegue conceber, nos conceber enquanto humanidade vivente aqui nesse planeta Terra, que ele tem as suas limitações. Então, a gente tentar se enxergar dentro dessa limitação e que a nossa ação, ela consiga, sim, dá mais vida, dá mais fôlego para as próximas gerações. Então, a conversa sobre as cheias, sobre as secas, sobre as mudanças climáticas, ela é bem mais ampla do que, às vezes, a gente defendeu ou não. a questão de crédito ou renegociação. Está tudo dentro. Mas nós temos que elevar esse debate para algo que, sim, que comprometa todo mundo, consumidor, produtor, estudante, de modo geral, para a gente ter uma vida mais digna para todo mundo. Com certeza, Andréia. Não, é porque, só para complementar o que a Rose falou, é que essa questão do crédito e do Proagro, ele virou um ciclo vicioso, tipo assim, a gente vai das mesmas orientações, aí vai ano que vem, ele faz a solicitação, vai outro colega, a gente olha as fotos, é a mesma situação, e, tipo assim, entra aqui, entra no lado do ouvido. Não chega a sair no outro. E não chega a sair no outro. Então, assim, e cada ano que passa as consequências estão piores, então, assim, é uma engrenagem. Ou todo mundo assume a sua responsabilidade pega junto, porque nós, da Imatera, a gente está ali para ajudar, para auxiliar o agricultor. Nós somos parceiros para que haja esse desenvolvimento dentro da agricultura, mas que comece lá do solo, lá da escolha da semente, ver realmente, porque a gente vê assim, pô, será que realmente eu preciso plantar soja? Estou dando um exemplo de cultura, pode ser qualquer outra cultura. será que é a viabilidade econômica para mim? Será que existe isso? Porque, às vezes, quem vende não vai te passar isso, né? Mas quem trabalha, o nosso papel é orientar, o nosso papel da extensão rural é esse. É esse o nosso diferenciado. Porque o que a gente tem a ganhar é o bem-estar da família, é o desenvolvimento, é a família não estar com endividamento, sabe? É a sucessão familiar. Por onde tiver endividamento, tu acha que esse jovem vai querer ficar assumindo dívida que é do pai? Ou do tio, ou de fulano de tal? Ele não quer. A gente sabe que tem que ter tecnologia no meio rural. Sabe-se, mas é um passo de cada vez. Não é porque o vizinho trocou de trator lá que eu tenho que trocar, eu tenho que ver, analisar toda a minha situação. Mas aí, que nem eu sempre falo, vai lá, né, Mater, troca uma ideia. Porque a nossa equipe está reduzida, né? Nós éramos 22, né, Rose? Nós estamos em 11. A gente não tem pernas para ir na casa, na propriedade de todo mundo, né? Mas a gente está sempre de portas abertas para receber quem quer que seja, para tirar todas essas dúvidas e esclarecer. E aí, fora o escritório municipal, nós temos toda uma equipe por trás, que é o regional, né, Rose? Que pode nos dar suporte. Então, fica esse recado para as pessoas. Não fiquem com essa angústia. Porque a angústia, essa angústia de vocês é a mesma nossa. E a gente está aqui para ser parceiro, para não acontecer... Porque depois que acontecem as coisas, não adianta vir se lamentar. Porque aí, o que a gente vai fazer? Uma pergunta, André. O Cláudio Amar, eu, sou agricultor. Sim. Aí, planto uma determinada cultura, uma determinada área de terra financiada pelo banco, com o Proagro, tudo direitinho. E não adoto as práticas conservacionistas recomendadas pela EMATER, pelos órgãos que visam a preservação do ambiente natural. aí, a minha safra se frustra, junto com as outras, e eu recorro ao seguro Proagro. Eu serei penalizado porque não adotei as práticas conservacionistas ou isso passa em branco? A autoridade durante a perícia é o perito. Antes de nós irmos a campo, e está aí a Rose para confirmar, a gente olha o mapeamento para ver se está certinho, se é a área que ele implantou, a gente olha se está dentro do zoneamento agrícola, a gente pede, às vezes não está ali análise de solo, mas a gente pede análise de solo. A gente vê direitinho quem fez plantio direto, quem não fez, quem botou gado, quem não botou. É porque o olho, eu também sou filho, nós somos, a maioria, Rose, lá no escritório, somos filhos de agricultor. Então, o nosso olho já é clínico, entendesse? O perito tem total autonomia de questionar e de fazer solicitações de documentação se não for comprovada, se a comprovação de documentação que ele entregou no banco não foi suficiente. Eu pergunto isso porque nós temos dois corações, um que se situa no peito e o outro que se situa no bolso. Sim, sim, sim. Se esse do peito, que na verdade é o cérebro, não obedece, mas o sujeito é castigado naquele que se situa no bolso porque não adotou as práticas conservacionistas necessárias, ele vai pensar duas vezes. É que nem é bíblico, ou se aprende pelo amor ou se aprende pela dor. Se os ensinamentos não foram necessários, a punição pela não-adoção das práticas conservacionistas vai implicar no bolso. E aí, na próxima safra, ele vai pensar só um pouquinho, eu fiz errado da outra vez, eu não posso fazer mais errado. Mas já tem uma mudança na questão do Proagro que antes eram sete anos consecutivos, agora são seis anos porque lá o governo já está se dando por conta, mas que negócio é esse? Sete anos consecutivos e o cara não mudou nada? Por mais que tenha mudado toda a questão climática, né, Rose? Mas vem cá, ele não fez uma cobertura de solo, ele não estudou o clima, se é clima chuvoso eu tenho que escolher uma semente resistente à chuva, se é estiagem eu tenho que estudar, eu tenho que escolher uma semente mais resistente à estiagem, né? Então, isso é o básico dos básicos, né? Tá, vem cá, e entra ano e saia no seu Pés Proagro, mas tem uma coisa mal, se em sete anos abandona o que eu tô fazendo e parte pra outra, né? Faltam três minutos pro meio-dia, sou compelido, até porque temos agora o horário eleitoral obrigatório, é o meio-dia, a conceder um minuto para as considerações finais, não sem antes dizer da minha alegria em recebê-los e dizê-las, dizer que vocês estão sempre com espaço ao dispor aqui no Direito e Cidadania. Muito obrigada. Quando tiverem uma pauta que achem importante, por favor, entrem em contato comigo, entrem em contato com o Henrico, e nós, de imediato, estaremos acertando uma pauta, um espaço aqui no nosso programa. Vamos começar agora pela André. Eu já falei tanto, não é, Rosa? Eu só quero colocar novamente a imatera de portas abertas para o público, tanto porque a gente recebe muita gente do meio urbano também, porque tem uma hortinha, tem um pomar, e quem está no meio rural que tem alguma dúvida, que falta algum esclarecimento, sempre tem plantonista lá no escritório. Então, podem nos procurar a gente está lá para atender o agricultor, a gente serve, a extensão rural é para você, é para o agricultor. Então, agradecer a oportunidade, agradecer essa disponibilidade de tempo, porque, às vezes, o agricultor acha que eu não vou lá na matéria que não vai resolver. Vai resolver sim. A gente faz projetos de crédito, mas, claro, não é só o nosso, não é o nosso foco, o nosso foco é orientar o manejo correto do solo, desde a análise de solo, o manejo correto dele, para ter bons resultados. Então, qualquer dúvida que tiver, a gente está sempre à disposição da comunidade. Muito bem. Muito obrigada pelo espaço. Merece. Rosemary ficou só 30 segundos. só dando mais uma informação, então, só para você saber, o único escritório na matéria que faz plantão é o Decanguçu. Que maravilha. No Estado. Então, isso que a Andréia diz, a gente está lá à disposição, principalmente quando se pensa nessa questão da preservação, conservação, eu quero, sim, produzir com menos riscos, digamos assim, a gente fica à disposição. E obrigado pelo espaço, e nós também ficamos à disposição para quando precisarem de alguma informação. Muito obrigada. A gratidão é nossa, Rosemary e Andréia. Com isso, chegamos ao final de mais uma edição do Direito e Cidadania. Querendo Deus, certamente ele quererá. Semana que vem estaremos aqui novamente. Um detalhe, amanhã é dia de doação de sangue no Hospital de Caridade de Canguçu. Participe. Sangue é vida. Um grande abraço e um beijo no coração de todos. de cada um.